Por gentileza, quem é Marcos? Vem aqui fora, mais próximo a nós. Marcos, boa tarde. Nós somos do Teletalento e viemos aqui fazer uma homenagem para você. Você pode até estar se perguntando no motivo pelo qual alguém resolveu te presentear dessa forma. Pode até ser que não esteja imaginando a pessoa responsável por isso. Não importa, porque hoje quero voltar todas as minhas palavras e todo o meu carinho a você. Quero ressaltar suas qualidades e fazer com que perceba o quanto sua experiência é valiosa. Existe um pensamento maravilhoso que diz mais ou menos assim. Passa pela vida tão plenamente quanto a água passa pelas mãos, circulando-as e envolvendo-as. Então, deixe correr. Embora algo de si, a água deixe nas mãos, assim, você deixa algo de si com as pessoas e as coisas que toca. Devemos estar sempre atentos aos sinais que a vida emite, dispostos a ouvir e caminhar juntos o amor e a felicidade que para todos. Você, mesmo que não tenha total conhecimento, já sabia o que tudo isso significava e sempre colocou em prática esse pensamento que traduz plenamente tudo o que você é e o que transmite às pessoas que estão ao seu lado. Receba minha homenagem neste dia e nunca se esqueça de que é muito especial e estarei torcendo para que seja muito feliz. Marcos, você gostou dessa mensagem? Mas ainda não acabou, tem mais outra mensagem para você. Obrigada. Obrigado.